E aí galerinha do canal, segundo, com uma chuvona maravilhosa E vocês vão ver minha chuvinha só de noite A bagunça que tá aqui, que a dona não arruma Meu menino tava limpando o quintal, mas ó, já choveu E agora é 6h38 da manhã Deve aí, fica quieta, menina Essa caixa não recebe vergonha Parece criança, entra num canto e sai do outro Vamos ver um bichinho fofinho aqui, que tem aqui em casa agora Vamos ver Olha só, gente, quem chegou aqui, um gatinho bonquinho Tô arrumando seu mamadinho, já tô arrumando seu mamadinho Ai, que fofinho Gente, já mostrei a chuva pra vocês, agora vou fazer um café e dar leitinho pro gatinho Oi, pessoal, voltei aqui, já mostrei pra vocês a chuva Agora tá chovendo de novo, ó Tá chovendo de novo O cliente falou que vai vir aqui e dar uma olhada nos tapetinhos Já deixei tudo arrumadinho aqui Aí aqui os outros dois, vou dobrar e vou colocar ali Aí, ó, tempão Agora é 8h33, quem já foi pra escola Meu esposo levou eles hoje pra escola porque não dava pra ir E agora, vamos, já fiz aqui uma base Já dei uma, já finalizei um pedacinho da base Já gravei o vlog de, de... Vlog-vlog mesmo lá pro canal de vlogs E agora vou sentar aqui e fazer as minhas encomendas Essa semana, gente, vamos trabalhar Vou tentar trabalhar aqui na meta Eu falei que ia seguir, né? Sim, meta não, né? Mas um compromisso, assim, de tá fazendo E uma encomenda, terminando a encomenda na semana Essa encomenda aqui são duas peças É o tapetinando do canal da Esmeralda Crochê Ateliê Esmeralda Crochê Aqui tá o outro tapetinho E a passadeira aqui, né? Já estou aqui, uma, duas, três, quatro carreiras Aqui já dei início a quinta carreira Acho que é seis carreirinhas que eu fiz o tapetinho lá Que a cliente tem em casa Que ela quer pra formar o jogo dela E fiz aqui as bases, né? Aqui tem a base do... Duas bases do tapete Juliana do canal da Biartes em Crochê E aqui tem três bases do tapete... Do Juliana lá do meu canal, né? Ó, essa é a combinação de cor aqui Que vai ser areia com caramelo, com marrom, com azul Não sei certo qual vai ser a sequência Esse daqui que vai ser em tons de rosa com azul também E esse amarelo aqui que eu tô querendo fazer uma mistureira Mas não sei que mistureira que eu vou fazer Então eu fiz aqui, ó No final de semana eu fiz essas três aqui, ó E esses aqui já tinha pronto, né? Uns dias antes E essa vai ser aqui nosso início do dia, né? Já são oito e pouco, já mostrei a chuva pra vocês A gente já foi pra escola Eu já fiz um pouquinho de crochê E já gravei o vlog do canal de vlogs ali Já tá indo pro canal Que agora é oito e trinta e cinco E agora eu vou sentar ali e fazer o crochê Aqui tem um tapetinho embalado já Que a gente já escolheu ele E tô esperando ela vir buscar Escolher mais uns tapetinhos ali Oi, pessoal Voltei aqui pra mostrar pra vocês Como que foi a produção do dia Não foi assim uma produção do dia Nossa, como você produziu Nada mais Eu vou mostrar pra vocês aqui E falar um pouquinho De o que que eu pretendo fazer essa semana Então, pessoal Eu fiz aqui esse tapetinho Fiz as cinco carreirinhas do tapete menor E a volta de peludinho aqui, né? Que é a encomenda da cliente E fiz uma volta no cru Na passadeira E a volta de peludinho na passadeira Olha, gente Aqui agora vai vir a parte dos vezinhos E depois as tulipinhas aqui Que vai ser feita nessa cor aqui Esse joguinho aqui A cliente ganhou um tapetinho numa rifa E pediu pra completar um jogo de cozinha Pra ela na mesma combinação de cor E no mesmo modelinho Aqui pro peludinho Ficar mais fofinho, gente Eu trabalho ele pelo avesso Olha a diferença que dá Daqui avesso Ó Avesso Pro É Que no caso seria o direito E aqui seria o avesso Ó Como ele fica bem Esse peludinho Aí eu fiz A volta do peludinho pelo avesso Pra ela ficar bem fofinha Assim Como vocês estão vendo aqui Então Hoje Eu fiz somente, né? Essas duas voltinhas aqui E as seis voltas no tapete menor E Eu recebi uma cliente aqui também Ela fez uma comprinha Comprou três Sepetinhos avulsos De vinte e cinco reais, né? Meus sapetinhos estão indo Tô precisando fazer mais tapete, gente Urgentemente Olha aqui, gente Quase tive um troço Vendo o armante acabando E as voltinhas ali ainda Bastante pra fazer Mas deu Graças a Deus Deu pra fazer Eu fiz Umas florzinhas, né? Fiz umas capas de almofada Com esse cone aqui Fiz esse jogo de cozinha aqui Que tem já uma peça pronta Tá na casa da cliente E algumas florzinhas Que era pra mim Tá fazendo uns Porta pano de prato Que ainda não deu E Eu tô querendo fazer Os bendito kits De 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 Adalazman Essas coisas assim, gente Mas não sei se vai dar certo Não Porque, ó Mais uma encomenda Me surgiu Nessa Dessa basezinha aqui Na verdade A cliente não quer Um jogo de banheiro Ela quer apenas duas peças No valor de 25 reais A unidade Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer O jogo completo Aqui de três peças Pra apresentar lá no vlog, né? Do canal de vlogs Mas Vou estar vendendo As duas peças Pra cliente E a outra vai ficar Com o tapete a busso Gente Que lindo que deu Que lindo destaque Que deu Essa mescla de rosa Aqui com esse detalhe Desse amarelo Amber Nesse joguinho aqui Gente do céu Que vai ficar muito lindo Então A minha Meta da semana Ou É Vamos falar meta, né? Vamos dizer meta Minha meta da semana, gente Vai ser o seguinte Como eu preciso entregar Essa encomenda aqui Eu vou estar finalizando Essa encomenda Que aqui vem Acho que Eu não lembro Quanto que é A voltinha do bico Mas acho que Umas quatro ou cinco Voltas de bico Fora as partezinhas Da tulipa Então Ele vai ganhar Um tamanho bem bom Aqui Hoje o crochê Não rendeu muito Eu tive Demorei um pouco Pra pegar Bastante chuva Acabei me enrolando Aqui Mexendo com outras coisas E não foquei Muito no crochê E vendi No caso Três tapetinhos De vinte e cinco reais Eu vendi o tapete O tapete Bia Do canal da Crochê da G Oficial Eu não lembro Eu tenho foto deles Vou deixar no final do vídeo A foto de todas as três peças Que eu vendi hoje Foram três tapetinhos Foi o tapete Juliana Da canal da Bia O tapete Bia Do canal da G E o outro tapete Gente Eu me esqueci Qual foi o outro tapete Depois eu deixo no final do vídeo Pra vocês verem E daí No caso Eu vou fazer Esse joguinho aqui Porque eu já aproveito Gravo um vlog Pro meu canal de vlog Mostrando peso Medida Detalhado lá Pro pessoal que gosta Desse tipo de vlog Mais detalhado E eu preciso estar Sempre tendo um conteúdo Bem específico Lá No canal de vlogs Gente Olha que rosa Mais lindo E daí Depois que eu fizer Essa meta aqui Eu tenho outras encomendas Só que a cliente perguntou Se eu terminava essa semana Então eu vou Priorizar esses aqui Esse daqui É bem fácil de fazer O tapete Juliana Do meu canal Ateliê Nanda Sanjas Então É Mesma coisa Quase do tapete da Bia É bem fácil de fazer também Tá aqui E daí depois Eu vou voltar pra eles Como a minha ideia É trazer Um joguinho desse Toda segunda-feira Então Esse daqui Será o primeiro Eu não tinha decidido Qual seria A ideia era Finalizar esse daqui E depois pensar Qual que iria vir Ali nessa sequência Então gente Dei aqui uma pequena Organizada Aqui no ateliê Tá uma baguncinha Do nada Mas tá bom Falar aqui pra vocês Eu tenho Um caminho de mesa De um tapete De um modelo de tapete Que a Bia faz ele direto Nas cores rosa Que vai ser Aqui lá Rosa Cru E o verde Bandeira Olha que verde Lindo Gente Vocês perceberam Que meu verde Está aparecendo Olha que coisa mais linda Então Então é isso aí É isso aí pessoal O vlogzinho de hoje Vai ser só pra não Deixar aqui Vocês sem atualização Não teve uma rotina Assim tão Tão certinha Como os outros dias Mas o crochê Que eu fiz Foi esse daqui Espero que vocês Tenham gostado E vou deixar aqui As basezinhas Bem bonitinhas Aqui pra vocês Falar aí Qual que vocês Achou mais bonitinha A combinação De cor Dessas bases Olha só gente Que linda Essa produção Esses dois aqui Eu já tinha feito E aqueles ali Eu fiz agora Essas três aqui Eu fiz aqui No final de semana Essas três Comendações de cor O amarelo Com o azul royal Fica muito lindo Esse daqui Vai ter detalhes De azul royal Vai ter detalhes De Uma cor castanho Não sei Aquele dali Aquele dali Ou O telha Também acho que Fica legal Não sei gente Primeiro eu vou Focar nesse daqui Que já está Encomendado E depois A gente vê O que vem depois Então tá bom pessoal Fiquem todos com Deus Se vocês gostou Do vlogzinho de hoje Curte, comenta E compartilhe Ativa o sininho Para receber todas as notificações E até o próximo vídeo Fui Tchau